Primeiros passos na Wikipedia Conto Um conto é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e um enredo. Segundo essa de Queiroz, no conto tudo precisa ser apontado num risco leve e sóbrio. Das figuras, deve-se vir apenas a linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade. Dos sentimentos, apenas o que caiba no olhar. Ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser. Da paisagem, somente os longes, numa cor unida. O conto necessita de tensão, ritmo, o imprevisto dentro dos parâmetros previstos. Unidade, compactação, concisão, conflito, início, meio e fim. O passado e o futuro tem significado menor. O flashback pode acontecer, mas só se absolutamente necessário. Mesmo assim, da forma mais curta possível. O conto é um gênero literário que apresenta uma grande flexibilidade, podendo se aproximar da poesia e da crônica. Os historiadores afirmam que os ancestrais do conto são mitos e lendas. Em termos de forma, o conto possui expressão ou linguagem, mais os elementos concretos e estruturados, como as palavras e as frases. Seu conteúdo é imaterial, fixado e carregado pela forma. São as personagens, suas ações, a história. Este texto pode ser encontrado em wikipedia.org Wikipedia, a enciclopédia livre de toda a humanidade.